Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Hoje eu vou deixar aqui para você uma dica de um canal, de um parceiro aqui do canal Engenharia na Prática o canal O Calculista de Aço, do engenheiro mecânico Felipe Jacobi você que queira se especializar, que queira conhecer mais dos detalhes dos cálculos em estrutura metálica das vinculações, acesse o canal O Calculista de Aço e você vai aprender muito sobre essa parte específica dos cálculos em estrutura metálica inclusive o Felipe também disponibiliza de cálculos profissionais você que queira fazer cursos especializados nessa área de cálculo estrutural é a indicação minha aqui para você, ok? E aproveitando também, você de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, dessa região aqui o Felipe tem uma empresa especializada em cálculo e execução de obras em estrutura metálica, ok? Eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, vou deixar o site dele para que você possa, você que queira fazer um projeto, galpões em estrutura como eu estou mostrando aqui nesse vídeo uma série de trabalhos em estrutura metálica o engenheiro Felipe Jacobi com certeza vai te atender, ok? Todas as informações eu vou deixar para você na descrição do vídeo aqui, ok pessoal? O Calculista de Aço, um abraço e até a próxima! O Calculista de Aço, um abraço e a próxima!